preparado preparado pra carregar 10 minutos cadê a pré-eleição do Camargo aí? rapaziada, seguinte todo mundo que tá aqui pra fazer alguma coisa deixou a família em casa, a família tá em casa então a gente não vem aqui pra passar vergonha tem pessoas aqui deu meus péssaros mas sua família tá em algum lugar e não quer que você perca perfeito vamos voltar o nosso máximo vamos dar o carrinho, vamos dar a porrada vamos pra tudo rapaziada, vamos vamos jogar perfeito, Camargo valeu passou o esforço o que a gente tem nesse estágio aqui? não sei, eu não sei porque que é esse estágio também é só trocar ali, cara tu quer que eu coloque cola? é melhor, né? é, vai começar, hein vamos elenco agora meus craques e olha o nome do cara está eu não li isso, caralho o cara tá me ofendendo aqui eu vou reportar é W, aqui é W BX mandou 10 reais e essa história que o Hulk já teve relações com a ex do Juizal que o expulsou não te pega, mané? oh, joguoso cara, eu vou reportar esse cara, velho homofobia aqui é ponto aqui é ponto gente, gente aqui é três pontos vamos concentrar, rapaziada vamos acordar aí, família boa, 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 shape shape é a lenda e agora eu tô no grupo, hein? bem-vindo ao grupo, shape vem, 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 bate nele ah, ele pegou ganhei, aqui eu ganhei ganhou mesmo você não mentiu é verdade boa foi amarelo Wesley boa, é o Chouza? hum, nossa é bola, é bola calma, gente é muita raça é raça demais, né? olha o lance da saída olha a saída aí olha a linha é, olha a linha é, o rap não precisa sair, o rap, né? é, o rap pode ficar mais centralizado atrás deixa que esse aí o Alapé ok caralho, que vozeirão, hein, rap pareceu o Ramos, né? boa, irmão beleza, xixi valeu, 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 valeu esse espaço foi horroroso é porque eu ia balerar isso ali não, não, não ei, time, vamos jogar, hein? pra trás ele travou oh, Spider a bola brudou no pé dele eu fiz a movimentação certinha tá bom o jogo com vocês aí? como que são? ah, tá lá aqui, não, mano tá travado demais é, tá travadinho também pra mim tá normal pra mim tá assim travando não tá não aqui tá só é o estádio certeza que é o número 5 eu fica mais pra ponte e não centraliza tanto ok não tinha pedido o contrário pra ele, gente? não tinha pedido, não? não, não, não é centralizado mas na esquerda, entendeu? é centralizado, mas na esquerda vai, Davi só não quero deixar o nosso zagueiro confuso não, não, sim, sim porque se não fica eu e ele no meio do campo tô com você, Camargo falo, 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 falo falo, falo ele cometeu a falta aqui aqui é gol, hein? aqui eu citei já não, aqui é o Rodrigo e Caixa vou dar tudo que fez aqui já acho que essa daí tem um ângulo pior, né? pra bater mas eu vou pro rebote acho que é bom é trevelinho, é trevelinho é bom, não? é MD, é MD valeu, valeu valeu, valeu que bom, rapaziada valeu, Giobuso, valeu boa bola, Giobuso vamos, time! que beleza boa, Giobuso grande bola, velho grande bola, grande bola aí, viu, gente? continuei assim vambora nunca critiquei tá aqui, que é o link do YouTube tá aí pra mim cara, eu uso o biome de MD, né, cara mas eu jogo de aula opa opa, MD droga que isso? olha, é só defender aí, viu, rapaziadinha apenas o do amor, né? é só primeiro tempo, né? vou, Spider cara, eu acho acho que talvez uma linha de quatro defensiva melhor que uma linha de cinco pro jeito que a gente tá jogando então tá bom, tá bom a gente pode mandar pra próxima quando a gente tá jogando não merda, rapaz não merda, rapaz não merda, rapaz boa, Camargo bota o cara Zezinho, Zezinho boa, Zezinho que bolão, Zezinho eu sou mais você, Rodrigo eu sou mais você valeu, valeu, valeu da Itália, da Itália, da Itália da Itália, da Itália da Itália calma, calma, calma um, dois, três, toquei segundo pau, segundo pau valeu, valeu, valeu cuidado com ele pra trás tô atrás, tô atrás e lança de novo boa, Camargo boa, mano legal ai, essa pô, ia ser um golaço nosso, Spider valeu, valeu valeu, valeu primeiro jogo, primeiro jogo, família essa bola com o Camargo aqui, ô Sheep fala com ele pra um dos dois ficar atrás do cara, tá ligado valeu, valeu valeu tá voltando, eu fiz a infiltração, pô tá bom, bora faz a linha, faz a linha, faz a linha, faz a linha, Sheep pode seguir ele, pode seguir esse cara aí, tá ligado não sei que ele corte muito pro meio, que aí sei lá, agora tem que cuidar dessa linha aqui ai, Sheep tá no meu pé essa bola ali cuidado lá em cima boa, 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 Red cara, eu tô de ponta boa bola, Jeboso boa, boa, boa nossa, mas eu pensei que ele ia... mas um pra lá atrás valeu, valeu valeu, valeu tem que acabar, tem que acabar vagabundo, acaba acaba isso legal é nosso, ele é nosso ele é caseiro legal legal tá lá, real mano, tá travando pra cá acho que na internet o áudio tá baixo ó pois é, aqui pra mim que não é bom é, eu acho é, eu vi aqui na live do Alan tá dando nada também aqui tá dando negocinho vermelho aqui também, filho só relâmpago na partida segura vai, tchau gostei rapaziada do YouTube tá falando do áudio é o áudio do jogo ou o áudio do Discord tá baixo ou a minha voz tá baixa tem alguma coisa abaixo aí, rapaziada a Twitch pode responder também alguma coisa tá ruim ou tá ok o áudio do jogo tá alto o Discord tá baixo ah tá, beleza o áudio do jogo tá alto o Discord tá baixo aumentar o Discord um pouquinho beleza? acho que vai melhorar aqui bora galera bora 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 ai eu vou fazer ai 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 O YouTube é bem melhor do que a Twitch, mas é infinitamente. Continue com as lives no YouTube e não. Eu dei R1x no Spider, só que ele não saiu certo. Faltou o Ballroom, aparentemente. Opa! Ah, é justo de vagabundo! Ele deu uma falta ainda. Deu, deu falta de alguém. Entendeu, Zezinho? Uhum. O passando o Rodrigo sendo que eu mirei no Spider, mano. Pelo cara aqui embaixo, aí, Brasil. Uhum. Boa, Zezinho. Boa. Ah, Everboot, Spider. É porque eu fico impedido. Ah, beleza. Passar aqui embaixo, hein? Boa. Valeu, Joboso. Boa. Eu fiz um box out ali. Sim. Corre, Camargo. Corre. Boa, Camargo. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Merdeita. Valeu, valeu. Tá sumido, tá legal. Boa, 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 Boa. Abre embaixo aqui o... Boa. Bateu. Boa, Boa. Tá, porra. Tô que te ver, Spider. Tomei, pei, pei, pei. Boa. Paz. Foi o Spider. Ai, tu deu um 4x, viado? Eu dei no final ali, porque o cara já ia travar. Esse aqui vai bater pro gol e fazer o boom. Não. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vai passar. Vai mal. Embora, simbora. Vamos, 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 vamos partir. Essa vitória. Ganhou, Rodrigo. Vou passar alguém ali entre as costas ali embaixo, pode ir pro cara, porque você tá bacana. Vamos lá. Por trás. Ah, mentira. Ele tá segurando. A minha aqui, f*** de ali embaixo. Tá certo, tá certo. E cheguei também. Boa, shape. Boa, shape. É isso aí. Cara, eu tô correndo pra caralho, eu não tô achando o bote, velho. Boa, Camargo. Boa, Camargo. Boa, cara. Marido. É mesmo? Começa de novo, começa de novo. É isso, é isso. Eu tentei fazer na outra, mas foi no Camargo. Minha espada ficou sozinha. Ô, porra, era lá no cima. Eu vou tentar pegar o Raland aqui. Isso, foi no segundo, isso. Foi no segundo, Leandro. Vai lá. Cara, essa bola jogou um bolante e não precisa subir a bola, cara. Valeu, boa. Valeu. Enchou o máximo essa virada também, mano. O jogo não passa disso. Mesmo se tu encher tudo, ele não vai botar pra fora, tá ligado? Melhor sobrar do que faltar. Tudo bem? Ô, Chobuzo. Faz a... Quando tu puder, faz a saída lá com os caras, porque eu tô tendo que subir muito. Ok. Tipo, fica como se tu fosse um volante ou fosse um MC, entendeu? Na saída. Sim. Pode descentralizar um pouco mais e buscar um pouco mais. O cara buscou, o cara ganha pra caralho. Tem que dar uma apertada. Eu não acho que tô jogando até. Boa, Chobuzo. Boa. Eu estive atrás também. Bonito. Uma. Outra. Faz pariu. Boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Paciência, paciência. Paciência pra marcar. Precisa fobar não. É nóis, Wesley. Beleza, Brasil. Vem com ela, Zezinho, vem com ela. Bonito. Juta, juta, Margo. Vamos, caralho. Boa, Gamargo. Agora segura geral. Olha o Ronald, ele vai querer enfiar. Boa, Gamargo. Boa, Gamargo. Joga só os da frente aí agora, viu? Eu não vou subir mais. Vou parar de subir, Camargo. Sobe o quê? Nada? Sobe o quê? Boa, Gamargo. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Não foi nada ali, irmão. Mano, que medo do caralho que deu naquele bote no shape ali, Felipe. Foi nada. Foi perfeito, foi perfeito o bote, pô. Vai passar aqui o Cabrinho Rosa. É o último. É o novo Ronald. Sobe. Meu caralho. Tira! Meu Deus. Nossa! Que isso, velho. Ele ficou dentro. Meu Deus. Caralho. Sai, porra. Caralho. Cabou, cabou, cabou. Que isso, mano. Meu Jesus Cristo do céu. Cagamos, mano. Cagamos. Ah, muito mesmo. É o ridículo. Cagamos mesmo, mano. Essa aqui a gente tem sorte pra caralho. Vou ver se não caiu o cabo por acaso. Ai, ai. Muita sorte, Javier, mano. Ó, pra quem pediu na Twitch o link do YouTube, que lá tá sem anúncio, tá sem nada. O link tá aqui, ó. Pera aí. Eu ia mandar o link da Twitch. Tá mandando no lugar errado. Faltam 50 inscritos pra 5 mil lá no YouTube, hein, mano. Pô, se puder, fixa pra mim o link, ô, Aline. Dá essa moral? Tá live do YouTube? Pode fixar, não tem problema, não. Vitinho do Corte mandou 5 reais. Boa noite, galera. Gostaria só de mandar o Lucas lá do Center Shopping do Tanque RJ. Não pode sim, agora. Não pode, quando tá em front page. Ir tomar no Coelho o Flamengo dele. Aí, valeu, galera. Boa noite aí. Quando tá em front page, não pode fixar. Quando não tá em front page, pode. E aí, quem puder dar essa forcinha por lá, mano. Faltam só 50 pra gente bater 5 mil inscritos lá no YouTube. Vai ajudar demais. A gente tá crescendo de pouquinho em pouquinho com o canal de live. Pra tentar transmitir tudo por lá também, né. Pra ter uma outra opção pra audiência que queira assistir por lá. Ficarei muito grato se você puder essa forcinha aqui da Twitch. Mesmo que você queira assistir por aqui, tá convidado também. E se quiser assistir por lá, o link tá aqui. Deixar um likezinho lá na transmissão, uma inscrição no canal. Vai ajudar muito, 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 muito a gente. Beleza? Agradeço demais. Fechado? Já temos aqui, ó, 200, 300 pessoas no YouTube. 165 likes. Vai dar, vai dar certo. Simbora. Batendo na perna e saindo, porque eu não fico mexendo. É, isso é verdade. O boneco tava de sacanagem. Tá muito ruim, mano. Tá muito ruim. Não, não é o boneco. Conexão mesmo. Tá muito ruim. Mas a conexão foi de quem evitou ou é a tua conexão com a EA mesmo? Boa noite, chat. Hoje é dia de comemoração por aqui. Eu não sei nem o que é, mano. Mas aqui em casa, a diversão é sempre comoderação. Não, mas eu espalhão. A minha mesma era ver o cabo da MTR que caiu aí e conectou no AI. É isso. Números sem exageros. Número de bacão. Moderação número de repíxos consciente. Quer jogar centralizado, shape? Aceitei. Galera, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. É a camisa preta. Ela tá na fase de grupo. É igual a da FURIA mesmo. Fase de grupo, fase de grupo. Não, a da FURIA tá irada, Rodrigo. Vai se fuder. Não, a da KING da FURIA tava linda. Tava linda. Tava linda. É a camisa que tá no meu departamento. Fudiu eu ter escolhido outro no lugar do Falcão? O Pia. Galera, ele é muito otário. O maior hater do Falcão na história. Ele é muito otário. O Amargo tá com o microfone no fita. Vamos embora, hein, galera. Não consegue botar. Não consegue botar, ele joga no PC. É melhor do que ele ficar de bot. Bora, bora, bora. Bora, galera. Conhecemos os caras, beleza? Tem que ganhar, hein. Dá um discurso, Camilago. Rápido. Vamos querer jogar, vamos jogar. E vamos ganhar. Não tem tempo de fazer. Não vão, não vão. Não, não caiu ninguém. Não caiu ninguém, não caiu ninguém. Bora aí, rapaziada. Tem jogo, tem jogo, tem jogo, hein. Tá travando. O Galinha aí já era. O Ronaldinho é zagueiro. É a equipe de count. Quem é o cara mais perigoso de uma? Ah, ninguém sabe nada. O Gilboza é ganhado. Esse cara valeu, tá ligado? Vou botar a primeira bola. 9 e 10 são perigosos. Eu tenho certeza que ele sabe da gente. Só isso que importa. É verdade? É verdade? Fofo Red. Você foi bem? Que bola, hein, papai? Vamos! Tem que respeitar, Spider. Vamos lá. É só fazer o gol, é só fazer o gol. Tem que respeitar, pô. Então toma. Fala do Mickey, porra. Fala do Mickey. Fala do Mickey. Trocar a internet, meu Deus do céu. Caiu. F. Caiu? É, caiu legal, hein. Não, não caiu. Espera. O Galinha, o Galinha. O Galinha, o Galinha, o Galinha. Você pega umas datas a zaga aí, rapaziada. Tô nem pedindo. Tô, meio. Boa. Bonito. Que bolão, Camargo. Que bolão, Camargo. Boa bola, Camargo. Boa bola, boa bola, boa bola. Valeu, velho. Aqui embaixo, hein. Tô comprando a elasticidade ali também, Jobaz. É, jogando, né. Caralho. O boneco abriu espacate, cara. Ô, Rafifão. Ah, meu boneco não sobe, ó. Vai tomar na cu. Tá pregado, irmão? Porra. Tá pregado. Tá pregado. Eu tô de bola. Bola aérea plus, mano. E aí, o Paz, galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, 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 vambora. Meu dezinho. Valeu, valeu, valeu. Foi bem, foi bem, foi bem. Valeu, valeu, valeu. Tentei, tentei. Itália, 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 Itália. Pera, 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 pera. É aquele Sam, que tá ligado. Então faz a Romênia, vai ver. Um, dois, três, e vai. Romênia. Ah, Jobaz, valeu. Tá ruim, né, tá? Valeu, 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 valeu. Romênia funciona também. Romênia tava ensaiadinho, mano. Tá, valeu, valeu. O time tá encaixado. Tem que cuidar que eu não tiro de coisa e não... Tem que ter impedimento. Ele soltou o nosso Camargo. Ô, Spider, Spider. Mano, o jogador tava no meio de campo, velho. Vou começar a apertar duas estrias nesse goleiro aí, velho. Eu tô fazendo, eu tô fazendo, né. Não vi você fazendo, velho. Boa, Camargo. Tentaram imitar o Itália, velho. Galera, atenção. Boa. Bonito. Boa. Tem atrás. Boa bola, Brasil. Isso aí. Valeu, 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 Brasil. Gostei. Mostrou personalidade. Boa, Joboso. Só bola, só bola. Tem em cima, lá. Tem em cima. Aparece pro Camargo. Não, Camargo, tá só você. Isso. Vamos. Bonito, Brasil. Toma. Valeu. Ah, ele focou a cabeça, velho. Valeu, Zezinho. Valeu, valeu. E se queria deixar a bola... Pra finalizar. Embaixo tem jogo, hein. Tá na, tá na. Tá no meio, eu acho. O Gawa. Boa, Rodrigo. Lá em cima, Rodrigo. Aí. Aí. Dá pra parar de mentir que caiu? Vai lá. Tá virando o conto do Lobo e o... É, daqui a pouco tu vai cair. E o Lobinho vai cair. O Lobo é a vila? Não, qual é essa fábula? Quem sabe, né? Pô, fábula é o cacete, Joboso, também. O Campeonato procura o comendo, quer falar de fábula, porra. Perdão, Joboso, não é? É ali no meio, tá? Tipo, literalmente, absolutamente. É o tenso, apagado, Joboso. Eu sei que eu não vou fazer esse passe pra você. Boa. Boa, esse passe. Parece que o quadro da metade do campo não vai ser... Valeu, Camargo. Valeu, valeu, papai. E você, papai, mas aí faltou... Não, não, eu agradeço demais, pô. Vamos juntos. Boa, shape. Manda. Ah, mas é com boa? Ah, não? Você não, você não, você não. Não consigo. Aguarda pra você, então. Ai, minha merda. Aí tu levou pra casa, velho. Tua, shape. Vai se fuder, juízes. Mandou cinco reais. Pode ir, pode ir. Stag me mata. Pra eu ir cobrir o capeta de porrada. E acabar com o pacto do Abel. E de quebra. Puxar o juiz desgraçado. Filho de uma puta. Arrombado. Lixoso. Cú de amular pica. Mamador. Camargo. Fudido. O Galo. Caralho, esse maluco é grande pra caralho, velho. Esse roqueiro aí do ataque deles. Alguém ficou no segundo pau, hein? Eu não tô ganhando de cabeça. Vou ficar no meio aqui. Eu tenho essa, seu pô. Todo mundo vai atrapalhar o cara. Alguém ajudou o Camargo lá com os dois que tem, mano. Olha, mano. Que loucura. O momento tá esse boneco, mas foder. Nossa, o Zagruteal não deu de ir a bola, velho. Ô, viada, mano. Tem que botar dois metros e sei lá quanto aí. Tem que botar noventa e sete. Eu tô com o noventa e sete. Ah, isso aí. E o meu não tá subindo, não. Tá enguiçado no chão. Lá é ele, né, velho. Fui, fui. Bonito. Legal, legal. Spider. Que golaço, Spider. Que golaço, Spider. Esse é o meu aposentado. Vamos, porra. Relaxa, relaxa. Agora devolve o controle pro Spider aí quem fez isso. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Vamos, porra. Valeu, valeu. Agora, rapaziada, aqui eu acessarei a última, viu? Tô com mais vontade nessa partida aqui. Mais alegre. Pô, tá foda, velho. Vamos ganhar umas bolas aéreas. Porra, cara. Beleza. Vamos encaixar, vamos encaixar. Tamo foda, galera. Cara, não precisa ir lá, não, Camargo. Tá bom. Tá bem, tá bem. Agora tem um, vai cruzar, vai cruzar. Boa, cara. Ele jogou bola nessa posição, ele sabe. Joguei bola aqui. Fui federado. Boa, Gawa. Boa, Skyder. Tinha, relaxa, relaxa. Tô no ataque, tô na defesa. Bom, esse maneiro aí mesmo, porque se depender da zaga... Porra, que isso, mano. É se eu tava nela, Luizinho. Se depender, a galera... Eu acredito na minha zaga, pô. Acredito na minha zaga. Nem eu tô acreditando. Agora entendi que você não tava tão bem na temporada. Faltava uma motivação ali, né, velho? Complicado. Galera. Oi. Não, vamos ver, Jandar. Venha. Vai saber o que eu vou aqui, por quê? Deixa eu ver. O que eu não falo, cara? Galera. Engole ele aí na meia-direita, Camargo. Pra cima dos caras, pô. Ele é motivacional, Camargo. Motiva o time, Camargo. O time, vamos jogar 2x1. 1x0, perigosa. 0x0. Cabela no lugar. Vamos jogar. Oi. Tô aqui. Alana. Prosperidade... Não sou não, é o Rodrigo. Eu sei. Vou estar te avisando que o jogo começou. Prosperidade... Prosperidade... Isso. Que bola, hein? É! Boa bola, Rodrigo. Dava pra ter nominado. É, eu achei que ele não pôs na bola. Itália, 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 vai. Caralho, qual que é Itália, moço? Boa bola, Rodrigo. O rapaz tem que voltar, né? Não, mas não tem essa, Rodrigo. Pô, tá 3 contra... Tá 4 contra 2, pô. Não, ele não tem 2 contra 2. Não, não, não vem os 2 aqui pra não, cara, gente. Boa, Spy. Boa, Spyder. Relaxa, relaxa. Relaxa, calma. Calma o jogo. Cara, como é que o Rodrigo colocou um passo daqui? Pô, não sei, cara. Foi igual os outros. Só não foi... Troca o meu, Choso. Valeu, Geoboso. Boa bola, Geoboso. Beleza! Caralho! Tem que acreditar até o final, velho. Não é, eu tinha apertado pra bater nele, pô. Não confiou, não. Vocês tem que acreditar um pouco mais, mano. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa. Também não acreditei que essa bola passasse. Tem que marcar Jesus, porra. Nossa, gente. Rapaziada, boa, boa, boa. Valeu, vocês marcaram bem demais, velho. Ah, eu repeti eles, peraí. Vamos morar, tá? Não, eu saí no momento certo. Parece que demorou. A live de vocês caiu também, hein, rapaziada? Desculpa, não. Aí voltou, foi voltou. Acho que foi a Twitch. Tamo junto, rapaziada. A minha também, mas... A minha também, caiu. A minha durou pra pô. A minha também, mano. A minha... A minha... Ai, eu chego... Aquele cara que eu tinha xingado era o... Era Jesus, cara. Nossa. E aí, gente. Só vai, só vai. Vou ser. Eu não tenho velocidade. Meu Deus. Meu Deus. Eu achei que era... Boa, achei. Boa. Beleza, achei pior. Calma. Valeu. Vira o jogo. Ah, eu não consegui mais não. Bom. É isso, Rodrigão. Boa, Rodrigo. Vai então, Marlin. Vai para o Marlin. Eu faço isso aí mesmo, tá ligado? Só vai dar... Só vai dar... Só vai dar um pedaço de gosta. Perdão. Falou, Deus. Bonito, Rodrigão. Bonito. Vamos lá, rapaziada. Isso aí sou eu, tá ligado? Não, isso aí, velho. Olha o Jesus passando aqui atrás. Jesus não perdoa, mas você não arruma nada. Isso aí. Não arruma aqui atrás. Tá falando que Jesus Cristo não arruma nada aí do teu lado. É isso mesmo? Caralho. Nossa, acabou. Que é Jesus Cristo, no caso. Ai, Brasil. Valeu, Brasil. Valeu. Mas se eu não der o comando de voz, você não toca, tá? Vou dar um jeito. Relaxa. Comando de voz. É foda quando a Siri ou a Alexa fazem algo sozinhos, mano. Boa, shape. Gênio. Vou deixar que não vai acontecer de novo. Boa, boa. Chequei. Opa, bom. Você aí? Boa bola. Valeu, papai. Foi bem difícil essa. Vou virar. Boa, Camargo. Ai, mais uma. É nosso. Boa, espécie. Tô merdito. Beleza. Ai, não chutou, não chutou. Abre o que ruim, miado. A travou demais, miado. O horror não chuta. Que é isso, rapaziada? Que é isso? Gente, eu tô com dois aqui. Não, com dois que machucam. Pega Jesus, Camargo. Pega Jesus. Ai, Jesus. Aquela hora eu nem queria correr reto. Boa, shape. Cuidado no meio. Ah, eu sou bem pro Jesus, velho. Ele é muito abençoado, velho. Calma, 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 calma. Wesley. Cuidado, cuidado. Calma, gente. Wesley, cara. Rapaziada, vocês já estão correndo um risco. É minha, cara. O Brasil tem um carrinho muito irresponsável. Não, muito irresponsável. O Brasil tem um carrinho na frente e eu fiz um carrinho pro outro lado. Eu acertei um carrinho, porque devolvei a bola. E o segundo, o carrinho que não ia pegar no cara, era só pra possivelmente interceptar um passe. Passei. A gente vai banhar a bala aqui no final. Ah, o cara te segurou. Ah, tu não ouviu o que ele segurou? Pô, não deu tempo, irmão. Ah, deu sim. Não, tô mal, velho. Não deu, Brasil. Não tá, não tá, não tá. Aqui, vai, vai cruzar, hein. Boa, rap. Legal. Que beleza. E o Rodrigo falando que você era ruim antes, mas sendo no grupo, mano. Ah, de fato é que eu não ia chegar na bola aérea, nem tem um ponto. Pô, tá muito lento. Eu vou trocar aqui, velho. Ah, o Galo ficou maluco. Eu fico no meio da área, fico no meio da área. Não, não fui já, cara. Isso. Dá os dois, dá os dois pra rolada aí, ó. Ixi. Ih, cuida da roubeira aí, mano. Ah, a gente tem um junto, lindão. É, tem que ver, cara. Tem que ver, mano. Por que é forte nesse momento que eu ia chegar na área? Tem que verta X aí, o capitão. É isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Vou ficar no meio da área. Vem, eu fico no segundo. Porra! Vem primeiro. Tem que ver esse misdão aí, velho. Vamos dar mais um. Tem um cara na coisa da área ali, isso. Vai ser, eu acho que vai ter ele no do jogo. O goboza, cipã. Ou não. Eles nem sabem. Ixi. Perdeu. Tirei. Eu acho. Calma, calma. Boa, rap. Cara, tem um jogal. A rapio ali. Caralho. Ele é muito otário, cara. Cara, o Rodrigo é um punhaço da cara. Ô, Zezinho, ô, Zezinho, faz aquela daqui, ó. Não, relaxa, o zagueiro volta, estamos ganhando. Eu tô aqui, o otário, o otário. Tem que voltar os atacantes, cara. Não, não, faz a Alemanha, faz a Alemanha. Tô, tô, tô. Eu e o rap tamo aqui, ó. Tá safe, tá safe. Pronto, agora é só defender, fodeu. Não, tá safe, tá 3 contra 1 aí, ó. Pode ir shape, pode ir shape. Bate nele. Quebra shape, valeu. Aqui embaixo, aqui embaixo. Boa, rap! Boa, porra. Pior que o bot do shape foi o maior fofo ali mesmo, mano. Foi, foi. Foi, mano. Tava com vergonha. É. Mas eu confio no meu outro zagueiro, tá ligado? Pra eu me salvar quando eu fizer merda. Não, que isso, era a segunda ali. Ô, Jeoboso, tá muito... Jeoboso, acho que é a hora, Jeoboso. É. Jeoboso virou o Xabi Alonso, do nada. Jeoboso, acho que tá na NFL. Boa, rap. Sumiu, agora chegou. Lá, ele é craque. Se eu dou passe, você ia avançar mais que o Jardim. Gol do CRB, hein. Era pro Brasil essa bola. Boa, rap! Legal, mano. Caiu, 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 caiu. Agora foi, FF. Vira o jogo, vira o jogo! Vai, Brasil, você é burro demais, Brasil! Tu pediu pra eu virar o jogo, Brasil. Pô, mano, dá na ponta, né? E aí, Chip, olha só, deixa eu te falar. Tu tá segurando o R1 aí, o R2 pra virar essa bola, viado. Essa bola é só o botão. Só o botão, velho. Só o botão. Galera, galera, a da meia... Puta, não é, escantei. Não é. Cancelou. Achei que era o escanteio. Um classificado. Um classificado. Um classificado, não, mano. Olha esse boneco, mano. Vou botar 2,90 metros. Galera, Jesus! Cuidado com Jesus. Ô, Gaua! Que beleza! Que beleza! Cara, eu entrei muito na mente dos caras. Cara, tipo assim, quase que eu fiz o gol ali, vocês perceberam, né? Que beleza, rapaziadinha. Vou trocar a internet. Aquele carrinho. Que legal! Foi o melhor em passos ainda, galera. A gente fica boa também, Juninho. O canal tá sem muitas liberações ainda. Quando liberar tudo que pode o YouTube oferecer, fica melhor ainda a live, tá ligado? Mais qualidade de imagem, respeitar mais as posições. Não, eu tô mal. Eu assumo, tá ligado? É que tá começando aí, então. Liberar muito com a tua coisa, tá ligado? Se a gente for jogar contra 11 adversários que a gente jogaram com o monitor ligado, a gente vai sofrer. O partido ok. Fiquei pra deixar o like lá no YouTube. Pô, coisa linda, hein? Quase 500 likes e se embora. Estamos classificados, irmão. É óbvio que estamos classificados. Já viu aqueles caras? Ainda não, eu vou ver. Depois de ir pra clubes. Ah, sim, cara. Não, tá. Tá bom. Como é que eu fui? Não, eu sou matemática na meu forte, Joboso. Caralho, cara. Isso é verdade. Eu tenho que ir no médio pra falar alguma coisa. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou te quitar do Discord. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nem consigo te quitar do Discord, então eu vou te bloquear o WhatsApp. Não, não. Boa, boa, boa. Eu vou te bloquear no WhatsApp, pica. Cara, eu caí do plano. Tá bloqueado, Joboso. Não vou dando um certo ao seu contato porque já é demais. Na dúvida, vamos limpar o lobby? Vamos, vamos. Vamos ganhar. Que nem eu falei no começo. Tem que ganhar a primeira, a segunda e a terceira. Exatamente. De preferência a quarta e a final também. É. Só se der pra ganhar. Se o time é bom, acabou, né? A sua mãe já classificou também. Todos os outros grupos se classificaram. Não, porque dois foram eliminados, né? Ué. Eu tô sentindo algo entre os dois aí, né? O clima tá tenso. O Joboso é muito chato, cara. Eles estão meio irritados com o outro. Cara, já tá definido, o Joboso. Esse é o meu ponto, cara. Porra, cara. Caralho, cara. Tem que entrar no Salvador. Che, por que você não gosta? Alan, o Joboso tá liberado. Tu pergunta? É. Não, você tá indo. Aí você explicou mesmo. Você tá indo, né? Tô indo, porra. Aí, fiz miada. Você sabe disso, né, Alan? Alan, você tem noção que você tá ao vivo mostrando a tua tela pra galera aí? E não tá indo aí... Alan, posso falar que a gente tá pronto? Pode falar que vocês estão prontos. Que você. Que a gente tá pronto, na real. Que a gente é um time. Tu não faz parte do time? Faço, tô chegando. Aumentei meu overall, tô 86, galera. Legal. Porra, aí você tá sabendo, né? Agora sim. Oi, Spider. Pode chamar, Spider. Tu pode olhar o comentário que eu vou mandar lá no grupo do GTA de Sexta, mano? Claro, cara. É um comentário que envolve você, tá? Vou ficar chateado? Não, mano. É um comentário legal, mano. Não é. Pode olhar. Ah, eu vi isso aí. Ah, meu Deus do céu. Não é possível, mano. Alguém pra mim passar o capitão aí, por favor, velho? É o show, é o show. Oza, passa o capitão aí pra mim, por favor. Positivo, ó. É com a margouça. Tira da liga, por favor. Pra não tá comemorado em todo o chat, velho. Eu literalmente vou pegar o controle e apertar o botão sem querer. Ah, então tava sem o conteúdo da Malu. Tá pronto. Quando eu falo que eu entro e saio da Guaianazes, Tiradentes, São Mateus, os caras acham que eu tô brincando. Eu acho que tu tá brincando mesmo, mano. Pelo amor de Deus, spoiler. Eu acho que tu tá brincando mesmo, mano. Que nem o Brasil que tava de sacanagem aquele dia lá no GTA. Paziada, esse jogo é sério, viu? Calma, calma, calma. O time, Calma, calma. Vamos contar uma história. O parceiro aqui do YouTube falou que ele prefere que coma a mulher dele e que fique com a mulher dele, inclusive. Como o Kudele. Então dá a mulher dele pra mim logo, então. Que isso, né? Que isso, né? Que isso, né? Então já... Não. Que isso, né? Não sei muito, Calma. Eu tive o time também. Mano, eu não fui. Mas ele falou que gosta de... Mas se eu não fui, já fala com o cara lá, pô. Iniciar. Ah, ganhei. Fechou o jogo? Fecha o jogo aí. Fechei o jogo. Não, não. Só que tá aí, pô. Fechei o jogo. Só que tá no início. Só não tocar a bola aí. Só que demora pra fazer. Eu acho que é mais rápido fechar o jogo, se for, mano. É, só fecha o jogo, mano. Pô. Aí vocês fizeram, então, porra. Aí o Kanzinho, ele foi, tipo assim, porra, instantaneamente o cara já pediu a mulher do cara, tá legal? Ah, não dá pra... Ah, não dá pra... Às vezes ela gosta do cozinho dele, né, Camargo. Aí ele não quer mais. Na minha opinião, o Kanzinho foi oportunista. Eu acho que ele largou, ok? O único que ele largou é só pra ver se alguém largava essa. Não, não tô namorando, não. Tá namorando, é. Tá namorando, sim. Tá namorando, sim. Você já deve satisfação pra mulher. Você já vai pra São Paulo ver ela. Não, não. E... É, o Camargo tá namorando. Ah, eu fui voltando pra ver pra ver meu grande amigo, né, mano. O Camargo é de onde? O Camargo é de onde? Tu foi ver teu amigo e teu amigo foi pra Alemanha pra não te ver? É, não é assim, né? Então, eu tô indo pra Alemanha, não vai dar pra gente. E babaca, Margo. Caralho, viajando pra ver mulher, tá? Ele foi pra Alemanha pra fugir de você. Mandaram aqui no meu chat que você tá namorando a Ana Júlia, Camargo. É isso? Que isso? Caralho. Galera, uma notícia aí, meu Fifa não está abrindo. Peraí, gente. Não era Carol? Meu ProClub não está abrindo. Não, mas vai abrir. Vai abrir. É, o meu demorou pra cacete, mas entrou aqui. Vai abrir. Eu clico no ProClub até ela volta. Isso aconteceu com a gente também. Vai clicando, vai clicando. Fé, fé em Deus. Inicia de novo. Cara, mas aviso pra ele, Brasil, que tá tendo um problema. Porque, porra... Não, mas o cara falou pra puxar o número de pessoas que conseguiram entrar. Aí, tenta mais uma vez no rumo, a gente vai ter que entrar com um bot. Galera, conecta... Puta, voltou. Valeu. Não, valeu, valeu o NT, velho. É, começou o Chuvaredo aqui agora. Tá chovendo legal aqui. É. É, esses gaúchos também tem que sair do time, gente. Não dá não, hein? Tá aprendendo? Mas aí, vocês querem fazer com quem, então? Se o Chuvaredo não entrar. A gente vai jogar com um bote. Tem que fazer, pô. De zagueiro? É. Galera, puxa aí e fala que bugou. Que nem ele. Não. Valeu. É, vai pro meio aí, vai pro meio aí, então. Puxa aí. A gente já não tá classificado? Tô me classificando, é. Ah, então dá um W. Vai pro meio, W, vai pro meio, W. Vai pro meio, W, vai pro meio. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Tá, 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 tá. Pode chamar. Pô, vou chamar, então. Eu vou do zagueiro esquerdo. Não, calma aí, cara. Com o I57? É, dá três pontos, cara. E fazemos um podcast aqui. Eu acho que a troca foi meio ruim, velho. A gente perdeu o show do Brasil, né? É, pior que é verdade. Verdade, velho. Cara, eu mandei e não aconteceu. Agora foi. Aqui não aconteceu nada. É bom que dá tempo do Caioca se voltar também. A gente perdeu pra nada, então, o Chousa. É, a gente vai ter que jogar e o Brasil vai ter que ficar reconectando junto com o Chousa lá. A única coisa que a gente ganhou mudando isso é que a gente já não tinha um Brasil e perdeu mais um ainda. O Brasil caiu? Caiu, velho. Meu Deus. Cara, vai ter que passar alguém pra Canhota ali, mano, porque tem dois botes na esquerda. Galera, tô no ProClub, galera. Volta pro ProWiFi, Brasil. Me coloca, me bota na esquerda lá. Não, passa um dos zagueiros. Fica um em cada ponta. Não? Não, cara. E é só os dois feijos aí. Ah, então deixa o zagueiro bot na direita também. Mas nós não estamos sem o ponto esquerdo? É. Estamos sem o ponto esquerdo. Mas aí eu vou pra de todo. Irmão, vamos fazer um jogo reativo, tá ligado? Não, não, velho. O bot de atacante vai incomodar pra caralho, cara. Incomoda você de meia, cara. Mano, é só inverter... Cara, eu destruí o último jogo enquanto eu caí, beleza? Não, mas eu não perdi a bola por conta disso. Mas tem o Camargo ME. Camargo ME, beleza? Vai ser isso que vai acontecer. Camargo ME? Eu fico na direita, então? É. Fica na direita. Passa o Camargo pra ME, então. Camargo, tu vai pra ponte esquerda, Camargo. Camargo, toma um pouco mais de cuidado na... Toma um pouco mais de cuidado, tá ligado? Fica mais pra trás. Tá. Eu faço minha vida... Tipo assim, a gente tá 100% classificado? Meu amigo. E aí, galera? Pô, mano, vamos querer, vamos querer, velho. Eu não entendi os robôs olhando ali. Ó, tudo parado, mano. Joga pra ganhar, joga pra ganhar, joga pra ganhar. Vamos jogar pra ganhar. Eu tava marcando o cara de trás sempre. Joga pra ganhar. Sem ir na zaga, acabo o time. Ai. Meu Deus. Vai, Camargo. Meu Deus. Meu Deus, é muita sorte dos caras, velho. Meu Deus, rapaziada. Tá matando pedido. E aí? Mas tá vindo de trás, mano. Valeu, 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 valeu. Bate curto Camargo, bate curto Vocês tão me ouvindo? Sim Boa bot Todo mundo pediu a bola Todo mundo pediu a bola O Ganso fica pensando Toma Tateada Não passou, valeu, valeu Spider Tô perdendo Era só fazer a China aqui Beleza, valeu pela Uma referência de Voli Feminino, não? Não, velho Esperar eu passar por trás de você Ah, vai De novo, de novo Tá Eu tô abrindo espaço Vamos pro lado Zezinho Valeu, valeu, valeu Não, vai você Deixa eu ir lá Toca pra mim, eu lanço Alan Claro, eu toco você Passa Alan Ah Com um pouquinho Vamos, vamos, vamos Relaxou Relaxou Tô com você Tô com você Tô com você Tomar O Spider Tem um LT, mano Falta professor Vai ser bação aí Papai Tá em passe Beleza Vamos Puder fazer o pivô pra mim aqui Esse passe que não foi passe do nosso Mickey foi muito foda né O passe que não foi passe É Foi bolão, foi bolão Valeu Como que vai? Eu tô bem dentro Vai em cima Tá bem mesmo É verdade Que isso Aqui tem que ser Aqui tem que ser Aqui tem que ser Aqui tem que ser Rebote veio pro outro lado velho, vagabundo Faltou tudo Faltou força Faltou força, faltou curva, faltou Caralho Caralho Bolão Bolão Depois dessa é oitavo ou quarta rapaziada? Quarta 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 Quinta é dois alvos Boa Nossa tem oito times, é semi É É Tem oito em cada grupo eu acho não? Ah eu ia tocar no zagueiro É São quatro em cada grupo São quatro em cada grupo São dois grupos só? Fica quieto Caralho Vai embora Caralho eu confundi meu braço com o Rodrigo, tô aqui na frente Valeu Nossa o ganso é cego? É o ganso Chega Bonito Fica com você então Porra eu não consegui pedalar pra frente viado Tem choque viado Valeu Pega no meio aí Vixe Vai nele, vai nele Valeu Valeu E o carrinho rapaziada Valeu Tá, questão Novo ou não, que tem um cara no armea aqui no meio Achei Tinei Direita tem Foi mal pra você que ele ia passar É lógico Vou voltar aqui pra ajudar rapaziada Boa Zé Ai Boa rapaziada Meu Deus! Meu Deus! Calma, calma Calma, calma Eu chego aí, viu rapaz Parece que tu tá querendo muito não É, eu passo pra cá Não era, né Não, passa pra lá de cá Eu tinha que virar ali Não era, não Boa, Spider Como é que você acumulou assim? Ah, mulher, eu odeio se cair Descordei pra outro lugar Lá em cima Valeu, Gioboso Valeu, Gioboso Valeu, valeu, valeu O cara não tava esperando, pô Não tinha feito isso assim Caralho, o cara travou, velho Gioboso Caralho, pegaram! Pegaram! Que legal, Camargo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Só o Basso, mas tá bom Só o Basso, mas tá bom Eu sou o Basso Cara, o zagueiro do Bot fica muito... Boa, Gioboso, esse é o básico, porra Zagueiro atrás do moleque, perto do goleiro, pô Rapaziada, eu tô passando o segundo solo Muita gente, velho Caralho, o cara tirou, velho Peraí, deixa eu ir Faz um Gria, faz um Gria Caralho, eu tô perdido esses países Olha, ele titicou daí, ô Rodrigo Aqui é o único que a gente sabe a Itália, velho Faz um Gria, Zezinho Jogadaça, velho Ainda é a jogada, como é que é? É, eu não sei se essa daí é alguma aí Qual que era essa, velho É que... Era só o Camargo apertar a X jogada Muito complicado, irmão Tem que fazer uma mais mais simples Ixi Ele meio que ficou de lá pra estudar isso, velho É, isso que é fome É, mas a bola morreu no pé de quem? Caralho, velho Tão apontando o dedo pro outro aí, não tá legal, mano Cara, aqui é esperar os 30 segundos pro Caioca chegar pra outra tava de final Quer dizer, pras semifinais Quer dizer, pras quartas de final Semifinal Eu não sou que ficar assim com todo mundo Não Corujão será com oito times que passam os primeiros Pera, cadê o Brasil, hein? Cara, ele foi cagar, provavelmente Caiu do jogo Baita mentira sair do Brasil que caiu lá É, duas vezes seguidas, mano Pera aí, tá ligado? Curiosamente quando ele queira dormir Porque eu sinto gosto de merda na boca normal Pera, deu isso aí Pera aí, porra Galera, o canzinho tá parado, tá? Voltou Pera aí, esse jogo é que tá fácil, viu? Pior que tá, pior que tá, mano Cara, o que se a gente tivesse comprado aqui? Comprou meu fone, velho Ai, velho Tinha passado o dedo O goleiro caiu Tinha passado o dedo Tinha passado o dedo O goleiro caiu mesmo Confirmado, rapaz O goleiro caiu O goleiro tava salvando o dedo legal Agora eles tão na merda Mas tá bem Porra, era só aumentar ali o boneco Nossa Agora chegando Ah, travou esse filho da puta Eu fui colocar dois metros de altura É, eu meti o zagueiro, mano É, verdade Porra, eu botei um 99 Agora tá na pista Pô, pra dois metros por três centímetros Eu perdi quatro de peso É, 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 é Pode matar isso aí Que isso aí Pô Oxi Shepiat Tem regra barbudo É isso Só isolei, irmão Só isolei Esse cara Era exatamente isso Que tu tinha que fazer Fala pra fora Não, eu queria fazer isso Só não queria cair isso No seu pé, né Mas se caiu Ué Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tá com autoestima Mas em graça, cara Muita autoestima E você nem tem tudo isso Não ta de sacanagem, mano Pô, tem quatro o cara A filhada de sozinho dentro da área Tu dá um chute aleatório de fora da área O cara nos achou o goleiro, cara Não, jogou Me mexeu o goleiro ou jogou? Não tem ninguém chutando Ninguém chegou Ninguém chegou É em eu pia, cara Olha a linha do bot, cara Olha a linha do bot Linha do bot? Vou ficar aqui. Esse bot é um idiota, olha isso. Ih, passou. Vem o Bernardinho, na infiltração. Meu Deus, olha ele ali. Entre linhas. Beleza, Cãozinho. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Cheguei que nem um foguete. Vou ter que voltar e que nem um foguete também. Rega ele pra caralho, porra. É agora. Merda, velho. Valeu, valeu, valeu. Eu vou, eu vou. Nessa é melhor travar e tomar a frente dele ali que ou ir no fundo? Não, ali o melhor a fazer era tocar pra mim e eu devolver pra ele pra ele tocar pra frente. Entendi. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Embaixo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ficou travado. Aí. Zagueirão. Rami e Rodrigo. Fica aí, fica aí, fica aí. Agora não entendi. Eu tô aqui, Cãozinho. Quer dizer, é o Bernardinho na ponta esquerda, cara. Mentira, ele vai em todos os lugares, velho. Nossa, eu achei que era o Camargo. Eu sou ele presente no campo. Ainda bem que tu sabe. Peguei. É agora. É isso, toma. Não perde nunca. Beleza. É ele. Cara, 11 a 2 é sacanagem. É nóis, rapaziada. É nóis. Tu é a âncora do time. Eu preciso de oito chances pra um golzinho, rapaziada. Só me dá oito no jogo que... Muito menos pior de mais alto. Olha o Hamish. Chama ele James. Cãozinho. Legal, Cãozinho. Pô, eu não quero se acusar, não. Mas esses caras aí são bons de merda. Que queima vai ser. Ai, ai, ai. Caralho. Tô, tô, tô cheio. Tô cheio. Pode dar, pode dar. Não fica com vergonha. Vergonha. Rapaz, lembrou muito. Camargo. Valeu. Tá chutando um pouco, né? Esse boneco, né? É. E foi no verde. É, eu vi, eu vi. Ligaram. Aí, aqui. Isso não foi foto? Caiu, caiu. Legal. Caiu, caiu. Bonito. Cara, que golaço. Aaaaaaah! Cara, ia ser um golaço. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Agora vamos... Os trapalhões. Os trapalhões. Calma. 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 É o Bernardinho. Ele bate. Ele bate. E ele bate. O Bernardinho. Ah! Ah, picada, não bota o Bernardinho. Não, 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 não. Não faz isso com o Bernardinho. Bernardinho. O Bernardinho na bola. Valeu, Gilbozo. Valeu. Valeu, Gilbozo. Tô indo, tô indo, tô indo Vou pegar a tua linha aqui, Rodrigo Jamaica, hein Ô Rodrigo, coisa horrível É, já tivemos melhores Que isso, Rodrigo, tu é doente, cara Jamaica e tu queimando a ponta? Isso que é o tódico? Caralho É, só matar pro Brato Não é possível Rap, bola, rap Eu tô indo ficar muito recordado Pra fazer o bote, mano Não é possível, é menos Cara, o outro canto Totalmente sem nada Eu senti que não Ah, tô indo, pera aí, esqueci que era eu Não faz o gol? É, eu perdi Só daqui a vai de bet, tá? Valeu, velho Galera Olha aí, gente, olha no segundo Tá no segundo, tá no segundo, tá no segundo Tá no segundo Esse cara é muito bobo, pô Porra, tô maluco, né Agora vai Zaga, aí, se quiser ficar agora no final do jogo Ok É importante, viu Cara, lá no outro pau, velho Eu tô voltando toda hora, meu Nossa Tá falta aí Por que eu tô botando essa falta aqui? Vai lá, vai lá, vai lá Segundo, 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 segundo Eu vou escutar, irmão Toma, toma Muito forte Valeu, valeu Ganha esse lateral Cinco jardas Valeu, Zezinho, valeu Não sabe a regra, não sabe a regra Não sabe a regra Não sabe a regra Não sabe a regra Deixou É, e acabou, rapaziada É, eles saíram daí, velho Relaxa, relaxa Calma que o rap está chegando Rap fresco James Tá aí Não vai segurar esse tempo, não, né Deixa o ataque, cheiro Vai tomar no corpo É isso, papai Que isso, velho É, só vou dar passe com o Xuxa agora Caralho Ah, vai tomar no corpo, a bola não entra Foi pênalti, foi pênalti Te bate esse 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 pênalti, Rodrigo Te bate esse pênalti Pera aí, pera aí Calma, três minutos pra bater, rapaziadinha Beleza Alon vive, caralho O cara pegou, mas o que? A jogada foi linda Valeu, galera Grande vitória Tá faltando finalização Nesse buqueira Aí, galera A gente vai pegar pra sua mãe, hein Ah Galera, vão enfrentar sua mãe, finalmente? É, pô Sua mãe passou em segundo, pô E a fofura eu ter eliminado, hein É Tomou 6x1 nos coco, tá? Que isso Nossa, então eles são horrorosos mesmo, velho Tá difícil pra fofura, velho Alon, falaram aqui que eu sou o pai Então é o Rossi, mano O que que tu tem a dizer sobre isso? Não, lógico que não Lógico que não Fiz um campeonato bem correto Nesse jogo Só que eu perdi oportunidade Mas o jogo estava pra perder Falaram por aí Mas acontece Quando eu meti um golzão de vôlei lá Ninguém falou nada, né? Não teve velocidade Várias coisas, mano Você lembra muito o Romário, tá? Eu falei que foi o Romário Pelo menos umas 25 vezes, mano Lembra muito o Romário Olha lá De agora, né? É 59 anos aí Mas também, assim Na idade certa Ele não jogava tanto também Então Cara Se você quer comprar uma confusão Contra os fãs de Exíquo e Romário E Falcão Ou seja, de qualquer jogador, né? Exatamente Era doente Mentira Foi o gol dos caras Ai, ai Vamos pra semifinal, rapaziada Vamos pra semifinal Camargo, entra aí Camargo Opa, rapaziada Foi mal Eu vou responder no chat Vou puxar Esse menu da EA é uma merda, velho Não, calma O cara é que vai mandar Ah, mas aí Ah, mas aí o quê? Quem fala nada Tem que adivinhar Falei isso Vou mandar Perdeu um ano O dinheiro Estamos fora de casa? O Brasil é só os caras falar Que ele aceita, mano A gente não pode jogar na frente Da nossa torcida Da nossa estádio É inacreditável Mas é até bom O estádio merda O estádio merda do caralho lá mesmo Pô, tá pior que o Grêmio E Botafogo Cara, espera tua mãe chamar, cara Calma O que é isso? Mano no chat Pedir pra entrar no time O pessoal já caiu da outra partida Pode já caiu da outra partida Chegou? Nem pode, pô Aí vai ficar Chegou, chegou, chegou O mercado de transferência é fechado Fechou, é A janela fechou Só que seria legal Um goleirão agora Não, não precisa O carioca só vai chegar Aí, ó Aí, ó Aí, ó Motiva, Motiva Esse homem da França é lindo Ele jogava o Major de Pro Clube, velho Ih, cara O Major, né? Lá na Turquia, mano É Cadê a motivação do Canzinho? Agora eu vou falar Rapaziada Ó, o companheiro Ele só percorre De um quilômetro por ano E ele não tem a capacidade de percorrer Mas ele percorre porque ele acredita nele Acredita que ele pode percorrer Então, o que eu quero dizer? Se a gente acreditar que a gente pode ganhar A gente vai ganhar Se a gente acreditar que a gente pode dar um passo Que talvez o mundo desacredita A gente vai Então vamos acreditar no nosso pão Vamos acreditar na nossa capacidade Vamos acreditar no nosso propósito Valeu, Camargo Valeu, Camargo É pica Eu só entendo uns 20, 35% Mas eu Eu tô de volta De um jogo de suspensão aí Que eu peguei Cara, a seriedade dos caras é bom, cara A gente tem que passar o será da nossa mãe Galera, sua mãe sabe o que tá fazendo Cara, tem um monte de shows lá O shows e o Brasil Passaram o cartão no último jogo Eu prometo Eu já tava classificado Eu prometo que nesse jogo de suspensão aí Eu tava no estádio, beleza? Assistindo Não vi nenhuma foto Bora, nação Bora, palceadinha Vamos, vamos, vamos Coisa linda Chegou o nosso momento, galera Da glória eterna Ele está de magrito mesmo Ao retorno Tirou o cabelo, Zezo Tirei, tirei, tirei Ele tá mais rápido Mais umas 8 partidas Tá com a aerodinâmica melhor agora? Tá Eu botei uma chuteira de velocidade nele também Ah, Mercurial Ah, vadidas Cuidado, rapaziada Cuidado Dá no volante Vocês tem que chegar um pouco mais também É, você sobe tudo O Zezinho tava na frente, pô Eu tava com ele Tava com o Zezinho também Ô Gawa Vambora, vambora Dá o comando de voz Dá o comando de voz, Zezo Tá Eu não vou pedir não Mas tudo bem Ganhei Ah, Rodrigo Não passa da linha Não passa da linha aí, Spider e Stade Grandou esse cara aqui Cara, esse é alto pra caralho É alto pra caralho Cara, todos lá são gigantões Menos os atacantes Um atacante Não, tem muito também Esse é gigante também Então, você também, rapaziada Cuidado pra marcar sua mão aí, Brasil Fiquem tranquilo Cuidado da linha aí, hein Vai acabar essa bola ali no meio Meu Deus do céu Cara, se essa bola faz a curva e entra aí Acabou o mundo Michael? É E foi o meu Elias Fiquei Boa, Brasil Isso, Brasil Arrasco jogoso Boa, Chouza Boa, Chouza Traz tem Boa, Camargo Troca, shape Boa Bonito Eu toquei, eu toquei essa bola Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Eu tentei tirar na ball roll ainda Se tu soubesse que ele ia fazer isso Não, né Mas eu não sou vidente Não sabe A Manu já pegou Olha lá embaixo Tem um grandão na tua escosta, Brasil Graças a Deus Tem, tem um grandão na minha escosta aqui, mano O zagueiro lá de baixo tem que ficar nesse cara Não pode achar o Brasil Eu não sei se o tanto que ele não, mano Valeu Valeu, valeu Muito alto, velho Caramba, isso é difícil com esses enormes Roubei Não ia conseguir sair dali, correndo Caralho, jogo Jogo É isso É complicado Boa, Camargo Mano, vamos deixar a sua mãe jogar, não Valeu, valeu Marita Tem que correr, tem que correr pra trás aí Chip chegou Boa Chip chegou mais Tá bom, tá bom Eu cliquei pra chutar Eu e o boneco eu chutei Boa, valeu Valeu Eu vou direto Calma, calma Lá embaixo Não Valeu, valeu Caramba, meu boneco não para de correr, velho Ela queria dar muito atrás, é isso que é a parada Ah, mas acho que era, mano Ah, ela de cima já fica, não sei se ela tá Boa, boa Boa, jogo Boa, Rappi Na zaga Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, Miguel Rappi Cuidado com a galera que essa bola aqui Aqui embaixo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Rappi Rappi Tá Aí, vi, ó Tô na tua frente, mano Ah, é, tá aí, Brasil Fui mal, mano Dá o comando de banho Escarabelidoso, hein Escarabelidoso, hein Boa, Bozo Boa, Bozo Segunda, segunda deles Vai em cima, Camargo Vai passar Boa, boa no meio Boa, Camargo Shape Boa, shape Dá pra não perder essas boas ali na entrada Vai, mano Vai eu sozinho Valeu Vai sobrar Valeu, valeu Vai ser antes um pouquinho Mas valeu Vai ser nesse 10 Ele vai atropelar aqui É Acompanha ele Boa, show, Zé Boa Valeu, valeu Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Tem jogo, galera Vambora Ai Cara, o 7x7 tá livre no meio, tá A minha companhia tá cansado já de tanto correr marcar Calma Boa, Brasil Faz a linha, faz a linha Brasil Não tem nada Brasil 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 Olha o É pro dagueiro que ele bica, Brasil É Só mais tem gente de bola Tipo, é bom, pô Esse cara é bom Ok Só mais joga bem demais Valeu, valeu Valeu, valeu Tem que esperar o time chegar no ataque, cara A gente tá só A gente precisa passar um pouco mais também, mano Pra sair daí, tá ligado? Porque essa virada a gente não tinha nesse exato momento Eu tô com cansado de playstyle Gente, pega a bola, corre, pega Cara, nesse momento A marca tem que tá colado lá na outra linha, lá em cima Não, fechou Eu vou abrir mais Porque a gente não tinha virada de jogo aqui pra desafogar Vou abrir mais Abre pra gente aí Pode deixar Vamos acreditar, rapaziada Vamos, pô Tá bom Eu tô acreditando Vamos falar que não é capaz Tu é capaz de dar o par Arrisa com o chute Se apertar um pouco mais, sua mãe abre Cara Tá correto? Talvez Vamos aí, vamos aí, vamos aí O chat nesse jogo tá todo bobo, mano Rap Ah, que coisa é essa, professor? Caseiro, bandido, vagabundo Parece que o chute pegou a moeda, cara O shape, sabe, deixa eu ficar no set? Fica na frente É, filho Não tem ninguém lá, né? Esse que é o ponto Segura, segunda, segunda Segura, segura, segura Segura Estava todo por esse lado aí mesmo Balão Tô atrás Passei Não 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 tá Era no Zezinho de novo, mano É, era mais atrás Valeu Valeu, valeu Boa, Zezinho Boa Legal Parece que o Zagre é alto pra caralho, velho Perna grande Não, não vem mais, não vem mais Não Avisa, avisa Tem boca pra quê, porra? Tá Boa bola Olha assim Ah, ele passou Isso aí Isso aí Agora volta Aqui embaixo No Camargo Shape Boa Boa, porra Boa Tranquilo Relaxou, relaxou Espera o time chegar Espera o time chegar Puxa alguém lá embaixo Valeu Tem o Jeoboso, isso Aí Boa Lá em cima Professor Professor Bandido Não foi nada Atenção O que é a escolha, Margo? Valeu 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 Aqui embaixo Aqui embaixo, Margo Valeu É minha Boa Boa Calma, calma Boa Lá em cima Vamos embora Bora Tô todo mundo aqui, mano Corre, Rodrigo Corre Cuidado pra dentro do mundo, rapaziada Tá dentro do mundo Eu tô contigo Ai, valeu Vai em cima, vai em cima É geral Alguém vai ali Não, marca de novo Não, tranquilo Atrasa, atrasa, atrasa Boa, rap Calma, calma, calma Tranquilo Tranquilo só, Espera Ganha tempo aí Ganha tempo que eu tô atrás Segundo pau, eu tô sozinho Vai chegar Caralho, o cara não vira antes, mano Fiquei cinco anos tentando, velho Eu tô meio morto Boa, jogoso Eu tô na vida Acompanha o teu final, Camargo Calma Você precisa bot não Brasil, do Brasil Brasil, do Brasil Lá em cima Isso Valeu Vai embora Eu vou subir essa não Eu vou embora, Zezinho Eu fico tudo na gente Cara, achei que eu consegui recopo o goleiro na boa Entrou Legal Valeu 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 Jogadaço, Zezinho Jogadaço Valeu Jogadaço Tô contigo aí Vai te penhar não, Camargo Vai te penhar não Acompanha ele até o final Guamo, guamo, guamo Vai passar o dele Tranquilo, só um travo Só um travo Relaxa Acompanha ele até o final, Camargo Acerta a linha Vai passar Vai lá Boa Escorei Tá lá embaixo, Camargo Isso Não Que merda Passa lá em cima O grandão Calma Calma Ah, era no Spider, véi Valeu Valeu É nosso Jogo tenso Estou contigo Segundo Alã Calma O que que fazer Vai, Mickey Vamo Boa, Rodrigo Caralho Vamos, caralho Você me pede que eu estou te vendo, porra Bora, véi Bora, bora Marcação, confira Boa, Mickey Foco, foco, foco Boa, caralho Tranquilo Vem Vem em cima, Spider Que bom, hein Boa, Spider Olha a linha aí, ô Cheguei de um Não, 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 não Não, 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 não É, segura atrás aí Itália, Itália Estou com você, Rodrigo Itália Valeu, está todo mundo aqui atrás Todo mundo não quer atrás É a minha Corre para trás para se atrapalhar, atrapalhei Eu vou até a final, Brasil Bonito Boa E o Brasil lá atrás Ah, é bonito Que eu bato, legal Que eu bato de novo Alguém tem que fazer dois azinho É Boa Boa, Chusa Calmou, calmou 8 e 3, hein Ó o Brasil passando Estou vendo Estou cego E isso Ó o Brasil Valeu Estou dando pau Fiquei Fiquei Boa O rap, abre um pouco mais o rap Está mais no meio Ok Ok O cara tem pedido aqui Estou lá do Brasil Estou lá do Brasil Estou lá do Brasil Estou lá do Brasil Mas estou cansado Vai para trás Vai para trás Vai ser no 10 aqui É, 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 é do outro lado Troquei, troquei Vai o coisamento Deixa eu ver, valeu É, 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 é Aquele jeito que eu te ensinei Isso, meu garoto Beleza Isso Gênio Relaxa, relaxa, relaxa Volta, volta, volta Faz a do primeiro pau Cara, eu vou voltar Foda-se Não, escuro Vocês não querem dar emoção para partir Valeu, valeu Agora pauta Aqui é o mato, aqui é o mato Tem suspensão? Não tem, não tem Não tem Quadrado aí Cuidado, bom Beleza, Brasil Tá bom, tá bom, Brasil Tá bom, Brasil Tu vai ter que descer a porrada na tua mãe, Brasil Faltou fazer isso, Casimiro Fred, o caralho aí Quem foi? Pedro Tem mais um Bicô Bozo Cuidado da segunda Que beleza Boa Bonito A sua mãe não é tudo isso também, não, velho Legal, velho Boa O Kaiox já mandou, viu O Kaiox entra Ele falou para aceitar ele no time, Brasil Aí Eu vi Vamos A sua mãe é muito forte Confirma que ele está inscrito certinho, Brasil Para te tomar um W na final Não, ele está inscrito Eu vou escrever agora É, confirma certinho aí que ele está lá Ele não está Eu vou escrever ele agora Tu tirou o print seu, Brasil, ou não? Não foi muito É, Brasil Tirou o print uma vez aí, velho Estamos na final, velho Tirou, Brasil? Não, é o... Tirei Ô, Camargo Sua função defensiva Perfeita, irmão Perfeita, velho Padrão Sem comprometer Que campeonato que ele está fazendo Perfeita Perfeita Brasil, tu escreveu a gente no da Meia Noite e Meia, né? Sim Tá E ganharam o que precisa jogar, né? Saque o título Caraca Pô, bom jogo, mano Foi bom, foi bom Bom jogo, bom jogo Ô, Camargo Mas tua parte ofensiva Você deu assistência pra assistência, pô É, exatamente Cara, vai ser nóis contra o Family One Que a gente pegou a primeira fase, velho Gente grande, beleza, irmão? Com o Camargo A gente vai ter o final Com o Magaiva Não é verdade Vixi Caralho A prelição vai ter que ser diferenciada agora, Camargo Final, hein? Ah, eu vou fazer, eu vou fazer Essa necessidade também Não, hein, velho Consultar outro membro do clube aí Pra quem quiser acompanhar Brasil Tamo voando nessa esquerda aqui também Tamo junto Tamo com 5 mil dos dentes inscritos Dá pra chegar Dá pra comentar Dá pra chegar mais, hein? Dá pra chegar mais, velho Chegar a mil likes? Dá pra chegar a mil likes Rapaz, dá pra dar a Twitch Português E nós perde Dá pra chegar a mil likes E tá no YouTube de novo, mano Tem por aí dessa porção Mas é o karma, né? É o karma, né? De querer mudar o que tá no certo, né? A gente vai fazer aqui no Real Madrid Jogar todo Todo bagulho com o loninho E botar pro cara no final Não, mas deu certo pra eles Pelo menos Que a gente tá com o ganho do Real Madrid, inclusive Live da hora A de vocês Legal Legal, legal Valeu, valeu O Real Madrid mudou o goleiro na final Foi campeão, verdade? A gente já jogou contra eles, hein? Quem são eles? É o Family One Primeiro jogo Ah, eles são bons, não foi? É, eles são bons Foi três e dois jogos Porque a gente errou duas vezes, né? Nós demos os dois gols É, foram dois gols Entrego nosso Ah, eu entreguei um gol ali, né? Não dá pra acertar todas É, mas pra errar, aparentemente É, errar a gente consegue Nem vou comentar Tem até meia-noite e sete, galera Tamo junto, meu zagueiro Tá jogando muito, porra Trabalho sujo aqui não é elogiado Aí, eu tô elogiando, porra Você é surdo? Rodrigo, é o único que elogia Né, seu fã Porra Eu não, porra E meu goleiro, aparentemente É Não está Vai fazer a gente perder por W.O., né? É Nunca foi visto Olha ele Fala dele Sabemos, goleiro Mas a zaga tá bem também Nesse último jogo aí Foi bem Foi bem Tem o cara que tem que ser destacado ali O rap tá indo, pô Era só deixar o boneco alto, cara Nem eu esperava A tomada de decisão do rap tá bizarra Eu que mando Então, eu joguei o campeonato Aquele sistema aí Pô, tava perdidinho Mas agora melhorou Que isso, cara Tinha que ver o que o cidadão Falou do grupo do rap Manda, Spide Manda, manda Porra, espero que esteja bem, né, cara? Foi bem, foi bem Porra Desculpa Eu botei no Twitter que a gente tá na final Não Falei assim Meio confuso em campo, né? Mas, cara Desculpa, porra, cara Tá ligado? Camargo Não faz diferença Cadê a motivação Camargo? Eu acho que faz Final, Camargo Puta, sem motivação Sem vitória Aí, fodeu Aí, pico Camargo Cadê o engole? Cadê o engole? Fudeu, rapaziada Aí, fudeu Perdemos ele Perdemos, acabou Aí ficou complicado, rapaziada Cadê o cancan? Tá mutado, Camargo Ah, eu tô mutado, rapaziada Desculpa Mano É Cara, de novo não vai aceitar A gente limpa o lobby e volta É inacreditável Mas segue Segue a motivação Segue a motivação Ah, vou seguir, vou seguir Aí tu reclama com a mamãe aí Tá ligado? Eu limpo, eu limpo Cara, espera, espera Então, é Vou deixar a gente limpar o lobby Tem que sair do lobby, galera Sai do lobby, rapaziadinha Mas a gente só vai jogar o primeiro tempo também? O Pronto Clube está com o double XP, né? Tá me arrumando Não sei, mano Tamo junto aí Cara, eu sei que eu tô ganhando muito XP, mano É, eu tô 73 aqui já Parece que tá faltando mais rápido Faltam dois pra pegar o... Galera, tô no lobby aqui, pode entrar Pode ir? O trabalho do nosso... Pode entrar, pode entrar Pode entrar Se o limpador deixa ele Espera aí, não mudou a formação Não sei se limpou, né? É, então Eu fui o último a sair Se o cara entrou na mesma hora que eu saí Eu fui o primeiro a entrar Não mudou a formação, Choso? Ah, não Eu entrei tava assim Mas só tinha ele no lobby Então não limpou Mas daí entrou na hora que eu entrei Vai dar certo, vai dar certo, galera Vai dar certo, vai dar certo Vai dar apostinha Eles não vão fazer a gente jogar um tempo na final, né, galera? Ah, não E todo esse hype pra final, né, gente? Pô Tem aí o quê? 10 mil pessoas mesmo Tá louco Eles vão chamar, tá? Sempre isso aí É bizarro, bizarro, mano Nossa, o bastidor é o mais fraco, velho Que tem Tu não consegue chamar Nosso bastidor é horrível Na real, o Spider é horroroso mesmo pra chamar Mas eu já falei O cara de Porto Alegre não pode ser capitão Se eu apostar na live do Alan aqui Que a gente vai perder E entregar Com todo respeito O Brasil não está se impondo ao Lisboa Ele é muito bonzinho, velho O presidente meu Caralho é você, hein A motivação, rapaziada Nunca diga nunca em português Nunca diga nunca Em inglês, never say never Em italiano My dear, my dear Em latim, no quan, no quan E sabe o que eu quero dizer? A gente nunca pode desistir, mano Cada um aqui tem sua vida Tem sua história Tem o seu prosseguimento Que é a sua conclusão Isso aqui vai dar nosso motivo Nosso propósito A gente não abriu esse jogo pra perder, mano A gente não chegou aqui pra perder, rapaziada Não chegamos Sabe o motivo da vida? O motivo da vida é ser feliz O que é que a gente está aqui pra cá? A gente quer ser feliz O que é que a gente quer, rapaziada? Me responde Me responde Eu acho que é ser campeão Eu acho que é campeão, Camargo Eu acho que é campeão, beleza O primeiro passo O primeiro passo vai ser de ser campeão Eu não saio desse campo E não ser campeão E porque isso aqui é uma família Isso aqui é uma família É uma família Vamos ganhar Puxa, puxa a reza Puxa a reza Puxa a reza E você é o nosso nome Você já fez a nossa vontade Amém 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 Bora Vamos, cara Vamos, cara Vamos, cara Vamos, cara Vamos embora Vamos, cara Concentração, rapaziada Galera, fodeu, é o Haaland Vamos, é, vamos Vamos, é Vamos, é Vamos, papo, é Descadinha Boa dia, velho. Boa dia, velho. Valeu, Fado Moura. Então toma! Então toma, porra! Vamo, meu time! Vambora, porra! Mexe com ele que eu dou bota a todo lado. Tô te vendo, Mickey. Tô mutado, mutado. Tô mutado, morando pra caralho. Tô te vendo. Mantenha a pressão, mantenha a força. 0 a 0. Não tem o tesão ainda. Tá um a zero, gente. Não precisa mentir também. Precisa ver o placar, né? Relaxa, relaxa. Esse aqui é meu. Ok, Fico. Tem que cuidar desses dois malandreques aí. Vamo passar a foto. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Aqui é o Caiox. Vai Caiox. Lá no fundo tem rap. Eu pensei que ele tinha caído, velho. Juro por Deus que eu pensei. Eu achei que ele tinha caído, mano. Aí ganhou. Boa bola. Vai, Cantinho. Valeu, Miguel. Valeu. Valeu. Atrás. Vou fazer a touca, mano. Eles só fazem essa bola aí, viu? Não! Ah, não, mano. Pô, eles só fazem essa bola aí. É o tempo... Cara, o foda é que eu quase cheguei na bola e tirei pro carrinho, mano. Então, esse que é o foda, mano. Valeu, valeu, bora. Bora, 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 bora. Bora aí, sem desanimar, rapaziadinho. Relaxa, parada. Vamos com a merda. Desafio fácil e vai pra fraco. Eu gosto de desafio. É isso, Brasil. Saiu errado, não era ali não. Valeu, valeu, vambora. Olha esse dedo gordo aí, porra. Que aí? Eu tentei no Zezo. Valeu. 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 Legal, muita raça. Ah, não sei nada, pô. Tá no Cam? Tá no Cam? Pode ir também. Boa, Camargo. Não precisa recuar também, Oxoso. Calma, cara. O goleiro não é bot, cué. Não, eu sei que não é bot. É que aí traz o time dos cara pra cima. Exatamente. E daí a gente sai jogando também. Sai jogando, sim. É lá. O Spider tava sozinho, mano. Boa, Camargo. Foi boa, velho. Valeu, valeu. Bora, bora. Cara, vocês precisam chegar mais aqui pra ajudar a gente. Vambora, família. Vamos concentrar aqui. Tô no primeiro pau. Tô no primeiro pau. Aí. Cuidado da saída, mano. Valeu, valeu, rapaziada. Calma, calma. Calma, calma. É, vamos acertar que a gente... Deu um carrinho no carro. Desconcentrou. Passei por baixo. Pipou? Eu halto, gente. Gal, ganha, 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 ganha. Uma coisaarense. Boa. Boa. Valeu, brasileiro. Chegou, boa Boa Valeu, valeu Eu vou voltar, mano Argentina, Argentina Faz Hungria Nossa Tá contigo, gente Essa é a Argentina, rapaz Aparece o Jovoso De bike Pra trás Boa bola Valeu, Jovoso, boa bola, Spide A Argentina demora um pouco Manda a Leste Eu quero chamar mais alguém comigo aqui Alguém rápido Volta, volta aí Volta, volta, volta É isso Que beleza, Jovoso Tô pedindo Vai tomar no cuba dele Ah, mas ali era óbvio que ia entrar, mano Bora, bora, bora Confia, rapaz Vai lá, calma Vai lá, calma Ai, cara, que mentira O lance ajustado O VAR nem checou, mano Não fode, eu roubado Boa Boa, Camargo Boa Foi mal, mal minha, mal minha Valeu Tinha que ser atraser mais, pai É que só ficando todas, tá ligado? Sim, sim, mas tinha espaço pra você trazer Passa no fundo Pode ir, pode ir Ô, Howland Ah, o boneco não pula, velho Aí essa bola tem que ficar próximo Eles só vão buscar essa bola no segundo aí, mano É Vecilamos, velho Bora, 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 bora Não vi, bro A gente viu a conta dele da última vez também, velho É, mas a gente tava jogando melhor É, tá, vai mesmo, mas bora lá Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos aí, vamos aí Vamos aí Topo Valeu Nossa bola? Valeu, valeu, valeu Muita gente na frente da bola Muita gente na frente da bola Aqui embaixo vai correr Tá, mano, tô acompanhando Não ganha Não ganha, não Ah, então tá, não tá Boa, Brasil Boa, boa, boa Vamos embora, vamos embora Ah, nem f*** Boa, boa, boa Calma, calma Tô Tive nem chance Boa Vai sobrar? Mais um Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Acho que tô sempre, tô sempre Tudo desvia nos caras, velho Tive que chegar no Zezinho, mano Que isso? Falta, falta, falta Simplesmente não deixou fazer Vou voltar, vou voltar, vou voltar Vou cobrar aqui no Zezinho Vou devolver, Rodrigo Vai Um, dois, três Valeu, um centímetro de canto Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vou se narragar Fala lá em cima Fala lá em cima, Chico Volta um pouquinho Boa Boa bola Valeu, valeu Valeu, valeu Ultimo lance, hein 44 Tem que forçar, tem que forçar aí Vou subir e pare Não, calma Pô, já, ultimo lance Volta Tem um, tem um ainda Tem um, calma É Fica mal Fechou, fechou Valeu Vambora no segundo tempo, mas galera Vambora, vambora Tem que melhorar algumas coisas Ih, mas tá tranquilo, pô Não tá bem, né? Tá bem Os caras marcam bem, botam muita gente na frente da bola Mas vamos chegar Pô, vou falar um negócio Eu tô sempre ficando com espaço na ponta direita Tá Cara, é essa última agora que eu recebi Eu tentei olhar o segundo pal Mas pode progredir com o R1 pressionado também, cara Não precisa ter medo de Tipo, de ficar só trotando, trotando Eu não tenho técnico, mas tá bom Mesmo assim Mas pode ir, pode ir, pode ir Bora lá Pra mim o Brasil pulou russo Não tem a playstyle, jogou-se Técnico Sim Inglês, no caso Eu também não sou tão burro, né? Você não tem que saber Ué, eu tô tentando te respeito Não, pô, eu quero saber o que o técnico faz, né? Pera aí, vamos aí Pedir motivação, Camargo Fazia Deus só coloca Pesos grandes Em guerreiros capacitados Então se a gente tá perdendo A gente é capaz de ver Entendeu? Beleza Beleza A gente tá perdendo Deu propósito Bora, bora Bora, bora Véi Vou só dar peso pra guerreiro capacitado Pô, que é uma putaria pra um bom coach, velho Bora, bora Bora, bora Vamos querer, vamos querer Vamos dar opção aí Vai mal, vai mal Relaxa Boa, boa, boa O que o Zezinho tem em mim é impressionante Hoje, pai Tem que usar É por... Eu evito por causa que os caras... Relaxa Ele sai dando bot, velho Os atacantes Boa Ah, é Boa, 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 boa Tô toda essa garagem Fica tranquilo Mas, cara, esse carro coloca o playstando do domínio também Acho que é o tarot pra esse, Brasilzão Tô me junto, velho Não, pra próxima Tensão, tensão aí Vamos aí, vamos aí Nossa, cara, não tem pedido Caralho, levantou a bola aí pra quê, filho da puta? Falta, foi vantagem Boa, 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 boa Mais uma tem Boa Meu Deus, não é você não Achei que é lá em cima Não valeu Ficou meio pressionado Tua, Paulo Não é mesmo? O ala dele está avançado Eu tô sozinho aqui, ó Pode vir Tô mais aberto Não junta muito, não, tá? Não Sobe Valeu Valeu, Camargo Valeu, Camargo Tá só Tá só Tá só Pode vir, pode vir Tô aqui, tô à frente Tô à frente Falou, meu cara Valeu, bora Tá no Camargo, velho Nossa Valeu Tranquilo, cobre Pra trás, pra trás Caralho Ficou por cima 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 Mano, eu tô tendo um ponto nessa punta direita, velho Juro com tudo, mano É tipo assim É lançar uma que eu saio na cara do gol, velho Marco, fica mais aberto, mano Tá ficando muito, tipo, em cima do meio, tu não é? Sim, tá Bora, bora, bora Aí dá mais espaço Não vou voltar muito mais, não, pra Marco, vai Beleza Vem, vem, Zezinho Vou tocar em ti, Zezinho É Quebrou a linha Valeu Valeu Valeu, valeu Valeu Vamos, Rodrigo Boa, boa, Brasil Boa, boa, Brasil Fica, moleque Caralho, quebrou a fita do goleiro, cara A gente não pode perder a bola na transição Bora, rapaziada, bora Se a gente perde na transição, corre o cara no segundo pau e eles cruzam Ih, cruzam Vai quebrar essa linha Ai A gente se entende, Rodrigo Não vai cruzar É isso Não vai pedir ver não, hein Boa, Camargo Boa, meu Cara, cadê o Haaland Atenção aí, não sai correndo Tem um cara no meio da área Tem um cara tentando atrapalhar o Caioca, isso aqui Boa, rap Caralho, a gente filha da puta, hein, mano Falta, falta Expulsa, expulsa, expulsa Expulsa, essa filha da puta Expulsa, essa arrombada Tem que botar pra rua Tem que botar pra rua Cadê? Isso, porra Bora, família Concentra, concentra Valeu, valeu, Rodrigo A gente entendeu, velho Eita Bora Bora, velho Então vai, então Então fui Legal Valeu, valeu Valeu, valeu Como que vamos? Boa, Jô Boas Boa Valeu, Camargo Valeu, valeu Valeu Essa bola entra aí Bora, boa Cuidado a corrida dos caras Camargo, desce um pouquinho Camargo, fica lá com o cara Isso Vai cruzado Atrás, tem goleiro, tem goleiro Expulsa, 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 você filha da puta Expulsa Isso O Juiz é nosso O Juiz é nosso O Juiz é nosso Vamos Galera, eles estão com oito Paciência nas nossas minhas Nas nossas costas, pelo amor de Deus Exato, toca a bola Eles vão lançar nas costas aí pra tentar Tô, rap Vem Boa Valeu 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 Ô, Shep, não sabe muito não, Shep A segunda Boa O goleiro tava na puta Que pariu, velho O Valen está fazendo a Não, pior que tava Ajuda Tô, tô, tô à frente Eu passei, tá? Boa Trás Passei, Zé Valeu 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 Tudo nosso Paciência, paciência Toca pra trás Isso É só não perder a transição, cara É uma coisa Olha o que eu falei, mano Que eu conduzo com técnica Pra ir aproximando da defesa Tá, tá bom Valeu Valeu Volta a nossa, volta a nossa Valeu Eles vão zerar a bola Eles vão zerar a bola É isso, eles vão zerar a bola Boa Boa Isso, família Tô Tô Vem Boa Passei Valeu Vai sobrar Valeu, valeu Vou ficar atrás 3x1 Isso Boa 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 Tiga, Brasil Vamos perder essa bola ali na ponta Aí, Brasil Isso aí mesmo Boa Entrei Valeu Valeu Vai sair, vai sair Vai sair Vai sair Tá, ô, rapaziada Volta dois zagueiros Volta Fica um zagueiro Deixa que eu fico no ataque Deixa que eu fico no ataque Eu tô sempre voltando Eu tô sempre voltando 1, 2, 3 Tô aqui A gente tá com o time inteiro dentro da área, tá? Sim, é isso mesmo Na volta é nossa Ah, eu tava sozinho Ah, valeu Tinha que eu não conseguiu Eu achei que ele ia ganhar Agora Tem um segundo, tem um segundo Valeu, briga, briga Mais um só Caralho, que isso Que isso? Valeu, valeu Só volta pra trás Volta pra trás Volta pra trás Volta pra trás Aqui, Camargo Tem que ter isso aqui Boa, valeu A gente vai atrasar um pouquinho É isso Vai passar lá em cima Lá em cima Lá em cima e aqui embaixo Tem que acompanhar, Camargo Tem que acompanhar Não, foi mal Perfeito, né? Tem lá em cima Em cima, em cima Eu tô sozinho Vai embora Vem em campo Vai embora, Camargo Vai acelerar Você é por fim Boa Valeu, valeu Só bato pra trás Boa, Xisp Valeu, valeu Valeu, valeu No ruim tem mais 30 minutos, cara Aprovação Ganhou Não ganhou Bora Calma, não fazia Calma, calma Vamos afobar Último ataque Pode ir Valeu, valeu Mais um, cara Agora só o mundo Peraí Toca, toca, toca Tem que devolver Pênalti 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 Geoboso bate Geoboso bate Lagiário, quer ir? Isso aqui, mano Quer dar pro pai, eu bato Pode dar pro pai Se quiser, eu bato Dá no Mickey 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 É o Mickey Vai, Mickey Vamos, Mickey Dá no Mickey Dá no Mickey Toma, porra Eu não perco não, caralho Vambora, porra É campeão, porra É campeão Vamos, velho Legal demais, velho Agora em busca do Hacto Bacta aí, beleza? Porra, coisa linda, rapaziada Legal Galera, sabe o que eu achei mais foda? Primeira vez que a gente joga esse campeonato Já é campeão, mano Fala correto, velho Campeão na estreia Muito foda, velho Camargo, seu discurso do título, Camargo A gente é merecedor E Deus nos abençoe Só Caraca Caraca